Olá, tudo bem? Hoje vou dar uma dica sobre o efeito duplo. Nós sabemos o seguinte, toda vez, toda vez que tiver uma fonte, né, que ela emite justamente um som, se ele estiver aproximando ou afastando de um objeto, o que que acontece? Acontece o seguinte, né, que essa frequência ela pode o que? Ela pode aumentar ou ela pode o que? Diminuir. Ela aumenta ou diminui justamente por que? Justamente na hora que estiver aproximando, aonde você tem o que? Uma aproximação dessas frentes de ondas, né, e quando estiver afastando tem o que? Um afastamento dessas frentes de onda, certo? Olha só, olha só, eu fiz no carrinho aqui, e aí o que acontece? Quando estiver aproximando, o que acontece? A frequência do observador vai ser o que? Justamente maior do que a frequência da fonte. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que esse som tem uma característica de um som o que? Ó, agudo, certo? Já quando estiver afastando, essa frequência do observador vai ser o que? Menor do que a frequência da fonte. E uma característica é o que? Justamente um som o que? Grave. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, a equação só tem uma, onde o que? Ó, a frequência do observador sobre o que? A velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, é igual quem? A frequência da fonte sobre quem? Velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Olha só, olha só que dica legal. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou inverter isso aqui. Por quê? Porque eu posso usar positivo ou negativo, e aí eu quero saber quando é que está aproximando, e quando é que está o que? Afastando. Então olha só, ó, frequência do observador sobre velocidade do som, mais ou menos, velocidade do observador é igual quem? Frequência da fonte sobre quem? Velocidade do som, menos e mais a velocidade da fonte. E aí, o que que acontece? Acontece o seguinte, se eu mudar esse aí, né, olha só, ó, positivo, pra positivo, né, observador, e pra negativo, a fonte, essa, tá o que? Tá justamente a aproximando, certo? Então toda vez que estiver aproximando, você vai usar positivo para o observador que estiver em movimento, e negativo para, né, a fonte que estiver em movimento. Mas, mas, se estiver afastando, ó, negativo pro observador, e positivo para a fonte, então, ó, estiver afastando, beleza? Beleza? Meninos, vem pra cá, ó, com essa dica aqui, você nunca mais, você vai errar uma equação de efeito dople, beleza? Beleza?